Meus amigos corintianos, a situação realmente é delicada. O Corinthians venceu o Cruzeiro na primeira rodada do Brasileiro, mas não jogou bem. Aí, no meio de semana, tropeçou em plena neoquímica arena e foi mal na Copa Libertadores. Neste domingo, contra o Goiás, jogou muito pouco, jogou aquém das suas possibilidades e mais do que isso, mostrando que a rejeição contra o técnico Kuka pode crescer e alguns jogadores, até bons tecnicamente, precisam revezar. Não podem jogar quarta e domingo, quarta e domingo, entre eles o Fagner, que não jogou em Goiás, mas o Gil, Balboeira, especialmente o Fábio Santos, são jogadores que precisam de descanso. Mas o Corinthians não tem reserva às alturas. É realmente uma sinuca de bico para o treinador resolver. Olha só, hein?